Vem amigo, estou pronto. Vem aqui na frente, passa aqui, bote a como que não quer nada e faz isso, você sabe que é a gente. É, sim, sexta-feira. Bicho, abre aqui. Já vai amigo, abre aqui alguém para as últimas. É bomba, bora viado. Oi Pock. Abre aqui mulher. Tá louca, moleque. Mulher tanta coisa, bicho, vai. Olha, está engraçada, é? Estou aboneada. É o que? É problema da vida, na rua. Olha o sortinho dela. O sortinho dela, o que é soltado? Amiga! Gente, acolte, acolte correndo aqui, tá? Acolte. Aqui fechou o pé.